E a gente vai na câmera dele, né? Câmera de Narutinho Game 3, o cara, opa, abriu tudo torto, tudo errado, mas bem no final deu certo, recarregou porque essas duas balas podem fazer falta na hora do spray bom, opa, tem informação, recarregou de novo porque essas outras 5 balas podem fazer mais falta ainda, se duas já fazia falta, imagine 5, Narutinho jogando safe do safe, easy do easy, recarregou na frente do inimigo, deu taps, falou, vou dar tá, que spray horroroso, matou o cara que tivesse dando pezinho e não matava o cara, mas já recuperou, 1 a 1 e a gente vai rever, olha, olha, antes de tudo, calma, antes, Narutinho, calma, 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 então os dois são povos, prepare, prepare, ai, Narutinho, deixou ele com 12 de idade, a gente vai rever esses ranks, porque a gente precisa ver de novo que ele é bronze 1, tá ligado? É bronze 1 contra um The Legends, é bronze 1 contra um The Legends, como é que a gente, como é que a gente resolve isso aí? Como é que a gente resolve isso aí? É 2x2 The Legends passando mal, chamou The Legends na mamada, falou, vem cá em mama, vem, vem cá em mama, meu bronzezão, vem cá, você vai mamar a barra de bronze, ele falou, teu The Legends aqui, ó, teu The Legends comprado, na 15 de março, fez aonde? Botou no mercado livre, comproconta.com.br de standoff2, arroba gmail.com, é isso que você fez? Olha, olha, nossa, Narutinho, quero todo mundo digitando no chat, hashtag Narutinho, eu só quero hashtag Narutinho nesse chat, nada mais, se eu ver qualquer coisa além de hashtag Narutinho, pode banir, sem dó nem piedade, porque é pra ele que a gente tá torcendo e é ele que a gente quer, meu garoto, 3 de vida é 4x2, metendo pressão, já pegou a informação, o cara vai vir meio, abre o prefire, abre o prefire, boa, Narutinho, com 3 de vida, levou mais uma, bora, Narutinho, bora que agora eu te quero, Narutinho, bora que agora eu tô torcendo pro Narutinho, vem, Narutinho, vem, vem comigo, vem contigo, vem com o moço, Narutinho, pulou, pegou a informação, abriu no prefire, ai, quase meio, vou de novo, Narutinho, foi boa, foi boa, foi boa, foi quase, foi quase, foi quase, desgraça, desgraça, deixou ele com 3 de vida, morreu, mas morreu atirando, caiu, mas caiu lutando, a gente quer ver, eu só vou ver a câmera do Narutinho, não quero ver mais nada, a não ser a câmera dele, a gente recarregou, né, porque essas outras 6 balas podem fazer mais falta do que as outras 2 e as outras 5, ao mesmo tempo, vai Narutinho, eles já tá o pai, Narutinho, recarregou, porque 5 balas de novo, né, 5 balas de novo, pode fazer, ah, recarregou, recarregou, recarregou e não atirou, Narutinho, agora eu tô começando a ficar bravo com você, Narutinho, ó, já pegou a informação, beleza, 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 deixa eu ver como é que tá a câmera do nosso Delegis, em choque, irmão, em choque, tá em choque, com certeza tá em choque, com certeza tá em choque, dá pra ver que ele é bronze por causa da movimentação e a parte do recarregar é muito fraca dele, né, é muito fraca, olha o spray desse Delegis, isso é um spray de Delegis, vocês sabem o que é Delegis, então, isso é um spray de Delegis dando 6x6 contra um bronze 1, ele tá tremendo, ele tá em choque, ele tá com que não passa o Wi-Fi, se você botar o Wi-Fi através do Toba dele, não passa, porque, pô, tá chorando e a gente vai mudar pra câmera do Narutinho, Narutinho, não vai descumprir as regras não, Narutinho, a gente tá torcendo por você, Narutinho, vamos, Narutinho, vem comigo, vem contigo, vem com o moço, Narutinho, opa, 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 acertou o varadinho, recarregou, porque 7 bala, se uma de 2, uma de 5 e uma de 6 ia fazer falta, imagine 7 bala, né, é 7x7, faltando 7 bala, morreu 7 vezes, matou 7 vezes, é tudo 7, 7, 7, 7, 7, 7, Gucci Ganks, recarregou, gastou todas as balas, opa, opa, Narutinho tem um delay, até pra clicar, né, o cérebro do Narutinho é meio lento, dá pra se notar que ele não é o teu ser, ele foi Smurf, é Smurf de ouro 2, no máximo, assim, no máximo, ouro 2, porque o spray dele é meio, sabe aquele spray triste, então, ó, ele tem aquele lagzinho, tá ligado, ele tem aquele delay, assim, de ouro 2, com certeza, ele tem aquele delayzinho de ouro 2, com certeza, sabe aquele ouro 1, sabe aquele prata 4 que sobe ouro 1, aquele prata 3 que sobe ouro 1 carregado, com certeza ele tem aquele delayzinho, com certeza, ai, Narutinho, Narutinho, ai, Narutinho, o servidor trollou, Narutinho, deixou com 9 de vida, é 9x9, Narutinho, tá caindo, mas tá caindo, atirando, ele mesmo, ele morrendo, ele tá saindo na vantagem, ó, acertou uma ainda, beleza, recarregou essas 4 balas, pode fazer falta, eita, boa, mas ficou com a mira no além, puxou a mira de novo, daí não, né, bota essa mira de, hum, ele cagou, o Fontes caga também, né, acertou bala correndo, pegou a informação milionária, GGzinho, Fontes empatou, cada vez que eu mudo pra câmera do Fontes, o Fontes mata, né, então, vamos ficar só na câmera do Narutinho, hum, não, o Narutinho caiu, mas caiu atirando, deixou o cara com 6 de vida, ufa, mas daí agora o Fontes ficou puto, corre com o corneta puto, corre com o corneta puto, Narutinho, dá o Rasengan, se você não dá o Rasengan, Narutinho, Jutsu, clone das sombras, Geijutsu, Ninjutsu, puta Jutsu, tudo quanto é Jutsu que existe de Geijutsu, de Naruto, Jutsu, você já era, Narutinho, ele tá com 6 de vida, Narutinho, você precisa acertar uma bala, Narutinho, cadê a bala, Narutinho, é só uma, Narutinho, o cara nem passou, Narutinho, você viu ele passar, Narutinho, olha o mapa, Narutinho, que ele tá pra direita, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, Narutinho, de Deus, olha, boa, boa, tem um sonho, tem um sonho, tem um sonho, ainda dá, aí, ainda dá, é 13, é 13, Narutinho, tá caindo, mas tá caindo, atirando, tá caindo, dando trabalho, abre no prefire, abre no prefire, abre no prefire, vamos, é 14, é 13, vai, Narutinho, você quer que eu fique na tua câmera, né, Narutinho, eu fico, boa, deu um prefire ali no susto, no cagaço, boa, nossa, toma então, esse que é outra, podia ter só um tapazinho, ia ser lindo, é Teps, é 2 de vida, não morre, Narutinho, não morre, Narutinho, eu vou ficar na tua câmera, Narutinho, fica frio, Narutinho, não fica nervoso, Narutinho, não recarrega, Narutinho, aí, ele usa o botão de inspecionar, de recarregar, trocar arma, tudo junto, velho, ele tá clicando muito errado, vai, Narutinho, 66, Narutinho, 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 meu querido, Narutinho, meu querido, Narutinho, seu filho da puta, por que que se perdeu isso, Narutinho, F, Narutinho, 2761, é campeão, meu garoto, ai, Narutinho, seu demônio, que ódio desse Narutinho dos infernos, velho, que ódio, porra, Narutinho, deu trabalho, hein, ah, com certeza, eu vou salvar essa parte da live, depois vai virar vídeo, Narutinho do céu, nunca torci tanto pra alguém ganhar, nem pro Flamengo, ganhar uma coisa na vida, nunca, nem, nossa, eu nunca torci nem pro Flamengo ganhar tanto um jogo na vida, quanto eu torci pro Narutinho, Narutinho, respect, respect pro Narutinho, respect, pode, pode botar mais respect no chat, pode botar mais respect no chat, porque Narutinho mereceu, Narutinho mereceu, Narutinho mereceu,